Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu vou explicar pra vocês aí como vocês vão fazer pra vocês baixar um vídeo aqui no Kawai, tá? Então, às vezes, tem vídeo que tá com cadeado, que a pessoa que posta o vídeo e deixa travado pra ninguém não baixar, né? Mas existe aqui uma maneira que eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer pra vocês baixar. Então é o seguinte, vocês vão precisar de um aplicativo chamado SnapTube, tá bom? Então, depois que vocês baixarem esse aplicativo, aí vocês vão fazer esse procedimento aqui, ó. É o seguinte, vocês sabem aí que pra vocês baixarem um vídeo aqui no Kawai, é só apertar nessa setinha de baixo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Aí se vocês clicar nessa setinha e aparecer uma mensagem que não é permitido baixar esse vídeo, aí vocês vão fazer esse procedimento aqui, ó. Vocês vão clicar nessa setinha aqui, ó, de compartilhar, tá bom? Aí aqui vai ter o seguinte, vocês vão copiar esse link aqui, ó. Clica mesmo aqui, ó, copiar link, tá? Aí depois que vocês copiar, vocês podem sair. Aí vocês vão no WhatsApp, tá? Aí é que é o seguinte, vocês vão mandar esse link que vocês copiaram pra alguém, tá? Olha lá. Pronto, depois que vocês copiaram mesmo aqui, ó. Aí é o seguinte, galera, vocês vão clicar nesse link aí que vocês copiaram, tá bom? Aí, ó, aqui tem a internet e aqui tem mais, né? Vocês vão clicar mesmo aqui, ó, mais. Aí apareceu aí o Kawai, tá bom? E apareceu aqui o SnapTube, que é esse aplicativo que eu ensinei pra vocês baixar, né? Aí vocês vão clicar mesmo aqui, ó. Abrir com SnapTube. Aí vocês vão dar o play mesmo aqui no vídeo, tá? Assim que vocês dão o play, galerinha, vocês vão aparecer aqui a setinha de baixar do SnapTube, ó. Vocês vão clicar, ó. Aí, aqui tem aqui, ó. Vídeo MP4. Vocês vão clicar, tá? Pronto, aí apareceu o nome aqui, ó. Baixar. Aí só é clicar mesmo aqui, ó. Baixar. Que ele vai começar a baixar o vídeo. Mesmo ele sendo proibido de baixar, entendeu? Porque tem muita, muito usuário que deixa o cadeado do vídeo pra não, vocês não conseguirem baixar. Mas dessa forma aqui vocês vão conseguir baixar, tá bom? Através do SnapTube. E, assim, eu gravei esse vídeo aqui pra ensinar pra vocês aí, tá bom? Porque, às vezes, muita gente aí quer baixar vídeo, né? Vídeo que tá, que é proibido, que não pode baixar. Mas através desse aplicativo aqui pode baixar, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí, tá ok? Se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Seja grato. Comenta aí o vídeo aí, se eu te ajudei. Deixe o seu comentário, tá? Deixe uma curtida aí, tá bom? Porque a gente tem o conhecimento aqui, a gente ensina, mas... No mínimo, você tem que agradecer, entendeu? Deixar o seu like aí, comentar o vídeo. E se inscrever no meu canal, tá bom? Dessa forma, você vai estar me ajudando. Eu a... Fazer mais vídeos aqui pro canal, tá bom? Pois, um grande abraço, Francis Luz. Espero ter ajudado vocês aí. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.